Pois é, esse bacão Tentei de ir para o poder que vale Sem o amor que te abençoe Acabou no chão em casa Se a gente tiver um peito Deixa o chão em chão E eu vou cruzar na tua casa Pra mim não é que a gente vai crescer E eu peguei com um braço Mano um balanço Em outra dimensão Cozada na machuca Meu coração E o cara do crime Só malvadão Rapô, rapô na direção Vê, por, 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 por Por, 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 por Por, 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 por Por, 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 por Que tesão, vai cantar no meu coração Ela é de presão, meu time Que eu costuro e me define Tu vou botar na bolsa de time Eu gosto que eu não digo adfine Eu entarei pro teu caminhão Depende de canso do Cesar Apenas com o malvadão Eu entarei pro meu coração Eu entarei pro meu coração